Natan, boa tarde. Hoje é dia 2 de setembro, o próximo jogo é só dia 12, ou seja, são 10 dias aí pela frente, a torcida já fica naquela ansiedade, né? Pô, não tem jogo do Galo, 10 dias. O que vocês vão procurar fazer nesses 10 dias, Natan? Boa tarde, então a gente vai procurar trabalhar bastante, procurar evoluir nos quesitos que a gente tem feito muito bem e a gente, no dia a dia, que a gente possa evoluir para que a gente possa chegar muito preparado para o dia 12. Ô Natan, boa tarde, Igor da 98FM. Queria que você falasse sobre esse período aí, né, de quase duas semanas sem jogos, para que ele vai servir mais, para descansar o corpo ou para descansar a cabeça, né? Já que depois desse jogo contra o Fortaleza, vai emendar aí todas as semanas com jogos meio e final de semana, vão ser até o dia 10, quando a CBF desmembrou a tabela, nove jogos em 29 dias. Boa tarde, Igor. Então, temos que aproveitar para descansar a cabeça também, o psicológico, né? A gente vinha numa batida muito grande de jogos de semana e final de semana e agora a gente tem que aproveitar para a gente melhorar nos quesitos que o Kuka vê que a gente pode evoluir ainda mais. Então, trabalhar bastante também para que a gente possa chegar muito preparado para as grandes finais aí que temos pela frente. São grandes decisões e espero que a gente possa continuar jogando quarta e no final de semana, porque estamos nas três competições, três competições muito difíceis e que a gente possa fazer grandes feitos. Oi, Natan. Boa tarde. Marcos Boatelho, Rádio da Massa Atleticana. E nessa volta do Atlético aos Gramados no dia 12, a primeira partida do segundo turno, eu queria que você fizesse um balanço do que foi esse primeiro turno do Atlético, não só do Atlético, mas do campeonato como um todo, Natan. E queria que você falasse também quem você enxerga como os concorrentes do Atlético ao título do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Pedro. Então, os concorrentes, acredito que já falam muito a tabela. Flamengo mesmo, Palmeiras, Bragantino, o próprio Fortaleza está muito bem, temos que respeitar. Então, o nosso primeiro turno foi muito bom, a gente fez um primeiro turno muito equilibrado. A gente se mantém assim no segundo turno, a gente tem total chance de conquistar o grande título. O Natan, Cláudio Rezende, da Rádio Tatiaia, eu queria que você falasse quais os cuidados que o time tem que ter, vocês jogadores, porque quando tem uma parada assim, não pode destrenar, não pode ficar sem jogo. E como que isso vocês conversam entre vocês e você mesmo, especificamente, faz para se manter bem e voltar no mesmo nível? Boa tarde, Cláudio. Então, nesse pouco tempo que tivemos aí de folga, também aproveitei para treinar, para não parar, para não chegar aqui zerado. Mas foram dias importantes que eu passei com minha família, com meus amigos na minha cidade natal. E acredito que muitos aqui também aproveitaram, tiraram tempo para viajar, para descansar. Agora a gente volta muito mais leve, né? Porque a gente vinha numa sequência muito grande de jogos. Então, é aproveitar esses 10 dias aí também para trabalhar bem. Aqui eles vão dosando a carga de treinamento. Eles têm o controle, a fisiologia junto com a preparação física. Então, eles vão estar ligados, vão estar cientes do que a gente vai fazer no dia a dia. E eles vão ter os cuidados aqui. Oi, Natan. Vinícius Nicoletti, ESPN. Na última coletiva, o Cuca destacou aí a ajuda dos atacantes na defesa. A gente disse que o Atlético tem uma boa defesa, o que começa lá na frente, todo mundo se entregando. Eu queria que você falasse aí como é que é essa ajuda do pessoal lá da frente, tanto jogadores consagrados, jogadores que fazem gols por causa do Hulk, vagas, Diego Costa chegando agora, mas que estão correndo e estão dando essa força para a defesa também. Como é que é? Boa tarde, Vinícius. Então, um papel muito importante, né? Começando deles, para a gente se defender. E o que a gente tem feito é, quando a gente perde a bola, a gente procura rapidamente retomá-la novamente. Então, quando a gente faz isso perto do gol do adversário, isso é muito bom, porque a gente não corre para trás, a gente vai estar sempre correndo para a frente. Então, um papel muito importante deles dentro do campo. Boa tarde, Natan. Tudo bem? Pedro Spinelli, do Globo Esporte. Natan, depois desse descanso, o Atlético se prepara para um mês decisivo, né? Como outros colegas já disseram aí, um jogo a cada três dias, praticamente. Como enfrentar desafios tão difíceis em tão pouco tempo? Boa tarde, Pedro. Então, são desafios que o jogador espera, né? Espera jogar, espera fazer grandes jogos. E esse grande jogo, eu espero que a gente possa levar vantagem neles e que a gente possa estar passando de fase. Então, com muito trabalho, então, um descanso merecido, uma boa alimentação para esses jogos. Então, pouco tempo, né? Curto prazo para descanso. Então, a gente tem que estar ciente, a gente tem que trabalhar e procurar descansar para que a gente possa fazer grandes jogos. Ô, Natan, nesses grandes jogos que o Atlético vai fazer aí, nesse mês de setembro, tem uma quarta de final da Copa do Brasil contra o Fluminense, jogo da volta, que o Galo tem vantagem. E tem a semifinal da Libertadores, né? O Atlético pode jogar contra o Palmeiras no Mineirão, possivelmente com a presença de torcedor. O Atlético buscando aí essa liberação com o prefeito Alexandre Calil. Se você pudesse falar alguma coisa para o Calil, em relação a essa importância da presença do torcedor, já que você teve naquele jogo contra o Ribeiro, o que você falaria para ele? Olha, Igor, então, em relação a isso eu deixo para os dirigentes, né? que estão à frente, estão conversando, assim, com a prefeitura de Belo Horizonte. Mas vai ser fundamental, né, a torcida, como fez uma grande festa contra o Ribeiro. E espero que o torcedor possa estar presente e que vai nos ajudar bastante. Natan, Cláudio Rezende, novamente. Eu queria que você falasse sobre os dois últimos jogos como visitante, que chamou atenção, o Atlético dominou completamente, né? O Bragantino e o Fluminense saíram empates, né? O Galo jogou para ganhar as duas partidas. Como que é, para vocês, por exemplo, tropeços, entre aspas, né, em relação à tabela, mas o time jogando melhor, por exemplo, que alguns jogos que até venceu durante o torneio? Olha, Cláudio, a gente tem a consciência, né, todos os jogos a gente entra para vencer e os próximos jogos daqui para frente não vai ser diferente. Então, a gente tem que estar tranquilo em relação a isso. O nosso rendimento tem sido muito bom, pelo que o jogo proporcionou. Não foi o que o resultado foi, não mostrou o que foi o jogo. A gente teve muita superioridade numérica, assim, em escanteio, em finalizações, em posse de bola. Então, é saber aproveitar melhor as chances para que a gente possa conquistar grandes vitórias aí e continuar na liderança do Brasileirão. Matan, hoje é difícil ter aquele centroavante 9, referência, né, muitos atacantes saem da área, mas o Atlético tem um aí que está chegando, né. O que você fala dessa dificuldade, né, a diferença, dificuldade de jogar com esse homem de referência, dificulta realmente para o zagueiro dos adversários, essa chegada de Diego Costa, como é que você imagina que ele vai ajudar o time do Atlético aí na sequência? Olha, o Diego já provou o seu valor, né, já entrou, já pôde fazer um lindo gol, né, veio para nos ajudar, contribuir junto com a equipe, né, ter um 9 é muito difícil, ainda mais o Diego Costa pela qualidade que tem de marcar ele, então vai nos ajudar bastante e espero que ele possa ser muito feliz aqui com a gente. Só, só, completando, você prefere aquele 9 de referência para marcar ou um cara mais de velocidade? Qual que é mais difícil? Olha, 9 de referência, ele sabe se posicionar muito bem, mas aquele cara rápido também, você não pode deixar ele virar de frente para você, então, são duas características muito fundamentais dentro do esquema do futebol, então, espero que ele possa nos ajudar, como eu disse, que ele possa ser muito feliz. Natan, Pedro Spinelli da Globo de novo, na última década, só três times que venceram o primeiro turno não terminaram com o título lá no final, um deles foi o próprio Galo, no Brasileirão de 2012. A pergunta é como fazer para não oscilar até o final do segundo turno? Olha, o que a gente tem feito, pés no chão, com muita humildade, muito trabalho, muita dedicação, temos um grupo muito ciente daquilo que está fazendo, espero que a gente possa continuar nessa mesma pegada e vamos fazer de tudo para que possamos trazer esse título muito importante que é para o Atlético. Natan, o time tem números espetaculares com você em campo, desde o seu retorno são 13 jogos, você não perdeu nenhum jogo, está invicto ainda desde o retorno ao Galo, 9 vitórias, 4 empates, queria que você falasse um pouco sobre essa sua invencibilidade. Olha, um papel muito importante foi o Kuka, quando eu cheguei, me deu total confiança, o grupo também me abraçou e junto com a minha equipe a gente está fazendo, fez um grande primeiro turno e espero que a gente possa continuar assim nessa mesma batida, temos feito grandes jogos na Libertadores na Copa do Brasil, espero continuar ajudando e contribuindo para a minha equipe que a gente possa ser muito feliz no final da temporada. Valeu Natan, obrigado então pela participação, obrigado também aos companheiros de imprensa que participaram da coletiva, já já tem treinamento aqui na cidade do Galo, TV Galo, o canal da massa.